Olá pessoal, bom dia! Paz do Senho a todos, sem exceções. Continuando falando ainda sobre educação, estava eu nesta manhã lendo um artigo que trata sobre as novas metodologias de formação de um docente na atualidade. Descobri nesse artigo que as palavras-chave não tem nada a ver com aquilo que foi lido por mim. Na verdade trata de escolhas políticas desse docente. E é interessante, porque a esquerda encontrou na educação básica, na educação média, na educação superior, na educação profissionalizante, uma oportunidade de repassar suas mensagens, seus viés ideológicos e de formar novos soldados socialistas e comunistas. Se eu fosse você pai, se eu fosse você mãe, tiraria um tempo, um momento para ir em sala de aula, assistir uma aula, ser ministrada pelos professores, para entender o que eles estão passando como ciência e conhecimento aos seus filhos. A escola deixou de ser um lugar de segurança, para ser um lugar de covil, de vândalos. Por que os acadêmicos da PUC não querem ronda ostensiva da polícia militar em volta da universidade? Se este lugar, à noite, tem índice de criminalidade, de furto, de vandalismo, de vendas de drogas, por que é que eles não querem? Simplesmente porque esses vândalos disfarçados de acadêmicos agem como traficante dentro das universidades. A escola deixou o lugar de ser analista da ciência, para ser doutrinadora de viés ideológicos, formando, como eu já disse, soldados socialistas e comunistas, frente à esquerda. Mas caiu e vai continuar caindo. O povo não é bobo. Este ano exerça a sua escolha democrática com sabedoria. E Deus tem a misericórdia do Brasil.